Começamos a falar dos... já está ficando longo e falamos apenas do primeiro mito, né? Milton, um segundo mito aí que você acredita que o pessoal ainda tem no mundo das armas? Um mito muito grande que também relacionado só à arma de fogo, vamos falar. É o double tap. O que seria? O double tap é se você der dois disparos rápidos numa região próxima do corpo da pessoa, eles acreditam que a cavidade temporária, a cavidade temporária é um evento que acontece quando o disparo atinge a pessoa, há um deslocamento dos órgãos. Então eles acreditam que você dando dois disparos em locais próximos ou no mesmo local, esse deslocamento vai se ampliar e vai ter uma lesão maior. Isso é o double tap. Eu aprendi isso quando eu entrei no mundo das armas há 14 anos atrás, que eu tive acesso à minha arma. Stop Power, Double Tap, Moçambique Drill, era o auge e era o que a gente tinha ensinado. Sim, então o double tap, ele é possível, poderia até ser, mas humanamente ele é impossível, falando de armas curtas ainda, só queria ressaltar isso. Porque a pessoa, se for fazer o double tap, para a gente conseguir somar essa cavidade temporária, que o que importa na verdade é a cavidade permanente, mas se quiser, para somar essa cavidade temporária, o operador tinha que dar em torno de 36 disparos por segundo. Impossível! Uma pistola, uma arma curta, impossível. Hoje um operador mediano consegue 4 disparos por segundo, um muito bem treinado, com uma aptidão fisiológica, biológica mais rápida, que alguns atiradores a gente vê que ele é rápido, ele consegue evoluir, dar disparos bem rápido em torno de 6 por segundo. Eu acredito que nem uma pistola automática, que é proibida no Brasil, em regra, acho que nem uma pistola automática não dispara isso. Não. Você tem conhecimento de alguma arma que dispara nessa quantidade? Eu desconheço. Não, não conheço. E mesmo se passeia, a gente for falar de armas longas, aí funciona diferente. Como ela é uma arma de alta velocidade, a gente falava de alta energia, hoje a gente fala de alta velocidade, ela tem um mecanismo diferente. Então a gente tem que começar tudo de novo. É um outro podcast. É um outro podcast. Na parte da pistola não existe, então não teria como mesmo você conseguir essa quantidade de disparos. Então também não há o que se falar. Existe na teoria, mas na prática ele não funciona. Não vai funcionar o double tap. Então não adianta ainda continuar. Às vezes a gente vê na linha de tiro, o instrutor fala dois disparos. Às vezes ele não está falando nem sempre do double tap. É que a gente tem outro problema aqui no Brasil, que é munição. Então às vezes o instrutor coloca dois disparos. Por quê? Para ver se o atirador consegue dar dois disparos no local próximo. Que isso é importante, sim. O agrupamento. O agrupamento. Isso é importante, sim. Se tratando de habilidades de tiro, é muito importante. Mas ele não quer dizer que ele está ensinando o double tap. Ele está ensinando porque a gente tem esse problema de munição. Infelizmente nos cursos a gente ainda tem que falar. Dá dois disparos, dá três disparos. A gente não pode deixar o aluno atirar à vontade. Porque senão ele levaria muito o custo de treinamento e se tornaria inviável. Eu acho que algumas pessoas já ficaram de nariz torcido. Falamos aí de... O stop power, eu também concordo com você. Eu acho que é o maior mito. Até hoje, quando eu vou falar sobre armas, o pessoal fala do stop power. O stop power. Eu falo, cara, não existe stop power. Estuda tal assunto em tal lugar. Não existe. Que eu ouvi falar quando eu me entrei na polícia e eu já vi um vídeo do cara... Existem livros, artigos sobre isso. E mesmo que existisse um pouquinho dessa transferência de energia, ela não é relevante para a neutralização da ameaça. Ah, Milton, mas é diferente um disparo de 380. Um de 45. O projeto da 45 é bem maior. Pode ter até uma diferença na transferência de energia. Mas essa diferença... Não é isso que vai neutralizar a ameaça. Então não adianta você basear nessa parte de transferência de energia, porque não é isso que neutraliza. Então um disparo de 380 no coração, ele vai neutralizar a ameaça muito mais rápido que um de 45. Essa é uma parte que nós vamos entrar daqui a pouco. E aí E aí